E aí é bom e vamos fazer o seguinte o rajanga agora ele tá aqui perto então eu vou pegar uns espiripassos daqui já vou vou tratar com ele logo de cara eu já vou tratar com ele logo de cara aqui não cadê ele como assim mano de instalar em cima nunca vi o rajanga naquele lugar ali velho cadê não tô entendendo ele tá aqui embaixo oxe o bicho vem pra cá velho e aí 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 Oxi Boa Caio Grudou 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 Tchau. A minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, mano, ai, meu Deus. A minha vida, 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 Agora, para cima do rei jangão. E aí Aí, mano, fodeu. Droga, 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 droga! Meu Deus, eu morri! Correu, hein? Correu, hein? Correu, hein? Nós estamos vivos com as armas confiáveis! Cadê os passarinhos que tem aqui? O que é aquilo na cabeça do Haiyang, mano? Ever stronger! O que é isso? Oxi! Meu Deus! Tem armadilha bem aqui, velho! Bora! Bate nele! Nisutsune, não decepcione, mano! Capricha! Isso! Isso! Bate muito! Bora! Pra cima dele! Vai, Nisutsune! Isso! Vamos, fio! Está ruim, Nisutsune! Erra nos golpes! Tudo, velho! Oh, Miss Tsui, valeu por cair na minha armadilha, velho, ajudou demais, viu? Oh, Doggy, vem cá, velho. Cadê o air bug que tinha por aqui, velho? Era pra ter um air bug aqui, né? Tá lasqueira! Que roubado, velho! 10km de distância. Rouba mais, porra! Nossa senhora! Nossa senhora, velho! Calma, 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 calma. Que joga? E aí! E aí! Morri! Nossa! Levanta! Morudou! Ae! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, jangão! Caçado! Ó, ó, ó! Tá aí nossa build! Já tem ela detalhada lá no canal, tá, pessoal? Assistam o vídeo! Eu detalhei ela em uma build de conforto pra você fazer no endgame! Vai te possibilitar fazer várias trocas de habilidade e adaptar pra cada monstro! Ficou muito bom! Gostei muito dessa build! Tá certo? Tá aí! Bonitinho! Fechou! Podia vir um... Um manto, hein, pra fechar com chave de ouro! Coração de Rajang! Será que essa é a gema dele? Deve ser, né? Coração de Rajang deve ser a gema dele! Se for, tô no lucro! Show de bola! Caçado aí! Agora é que venha Vowstrax! Que venha Vowstrax no RM-70! Tá! Tchau! Tchau! Obrigado.